Oi, eu sou o Léo e trouxe pra vocês mais um programa pra... não. Oi, eu sou o Léo e trouxe pra vocês mais um programa pra... não. Oi, eu sou o Léo e... ah, não dá, vou precisar de sua ajuda. Luna! Ei, Luna, pode sair daí, por favor? Eu preciso de uma ajudinha. Eu sabia que você ia me chamar. É o vlog que você quer fazer, né? Oi, pessoal, tudo bom? Prontos pro que temos até agora? O que temos até agora? Por enquanto, nada. Mas eu estava pensando em falar sobre os lugares do mundo. Ai, que coincidência! Eu acho que eu posso te ajudar. E qual vai ser o nome? Não sei ainda. Que tal o... O Diário de Bordo de Léo e Luna? E aí apresentamos juntos. Melhor não. Ai, sem graça. Por quê? Não é todo mundo que pode te ver, Luna. É verdade. Bom, eu gosto de Diário de Bordo. Também gosto. Yes! Engraçado que esses dias eu fiz uma ótima viagem aqui por aí. Ha! Você tem um avião que pode viajar pelo mundo inteiro. Mas, tipo, não dá pra falar pelo mundo inteiro no meu vlog. Acho que é muita coisa. Claro que dá. Afeganistão, África do Sul, Albânia, Alemanha, Andorra, Antigua e Barbuda. Barbuda? Arábia Saudita, Argélia, Argentina. É. É. Acho que é muita coisa. Eu podia decorar essa lista só pra ficar me gabando. Bom, mas é claro que não dá. São quase 200 países. Mas a gente pode escolher alguns. Ha! Igual esse mapa horroroso aqui que você pintou pra escola. Gente, olha isso. Que absurdo. Você viaja pros lugares, me traz informações mais legais e eu conto sobre isso no vlog. Perfeito! A gente vai dominar o mundo! A gente vai dominar o mundo! Oi, eu sou o Léo e trouxe pra vocês o primeiríssimo diário de bordo, onde vocês vão dar um giro comigo pelo mundo inteiro. Começando do outro lado do globo. Bem-vindos ao Japão! Nos confins do Oceano Pacífico está situado o Japão. Ao fundo, vocês podem ouvir o hino nacional do país em questão. Eles escrevem. Com esses rabiscos peculiares. E eles comem com esses palitinhos engraçados. E a bandeira deles é uma coisa branca. Tem uma bola vermelha no meio. Ei, Luna, não é assim que eu quero falar dos países. Ah, ok, ok. Deixa eu explicar isso direito. Pessoal, temos visita. Arrumem-se! Oi, eu sou a Mia. Muito prazer. Eu sou a super ajudante da Luna e vocês estão comigo aqui dentro do baú mágico dela, onde dá pra guardar todas as coisas do mundo. Desculpa a bagunça. Eu não sabia que eu ia ter visita. Mas que bom que você veio. Você pode se juntar a nós. Eu estava agora mesmo indo contar para os meus amigos aqui algumas coisas que eu aprendi com a Luna. E chega aí, eu vou contar para você também. Hoje, como todo mundo sabe, o tema é o Japão, que também pode ser chamado de Mipom ou Mihou. Tcharam! O Japão está localizado lá na Ásia, no extremo oriente, no hemisfério norte. Bem aqui. E ele é um arquipélago. Arquipélago? Mas o que é um arquipélago? Arquipélago é um conjunto de ilhas. Quer dizer que é assim, ó. O Japão tem uma ilha aqui, outra ilha aqui. Eu perdi a outra ilha. Aqui, aqui já está pronto o mapa. Esse é o mapa do Japão. Como vocês podem ver, ele é secado por água por todos os lados, já que são ilhas. E não faz fronteira com nenhum outro país. A capital é Tóquio, bem aqui. E Tóquio é uma cidade cheia de prédio. Com prédio para todo lado. Todo lado tem prédio. Prédio para todo lado. Eu quero saber qual é a moeda que eles usam lá. A moeda que eles usam no Japão é o I.M. Enquanto a gente usa o real, lá no Japão eles usam o I.M. É o nome do dinheiro lá. Olha só. Uma moeda que a Luna trouxe para mim. Lá do Japão, ó. Eita. Ah, que algodão doce. Ah, Luna, mas você também tem que ficar só com algodão azul para você, né? Para mim só vem o rosa. Mas é gostoso mesmo assim, então nem é. E o budismo, Mia? Fala para a gente sobre o budismo. O budismo. Eu vou mostrar para vocês. Acontece que a Luna, ela tem a mania de desenhar todas as coisas legais que ela encontra. Esse daqui, por exemplo, é o Buda e esse é o Buda. Mas, ô Mia, por que que os desenhos são diferentes e é a mesma coisa? Como assim? Eu não entendi. Acontece que no Japão a maioria das pessoas segue a religião do budismo ou do shintoísmo. E essas duas religiões seguem os ensinamentos de Buda. Esse aqui é o Buda do budismo e esse é o Buda do shintoísmo. Mas, ô Mia, por que que a bandeira do Japão é só um círculo vermelho? Por quê? A bandeira do Japão é um fundo branco com um círculo vermelho e esse círculo representa o sol. Por isso que o Japão também é chamado de terra do sol nascente. O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, fala para a gente das escritas. Fala para a gente, eu quero saber sobre a escrita, Mia. Boa, a escrita. Eu vou falar para vocês sobre os ideogramas. O Japão tem três tipos de ideograma. Ideograma é um tipo de escrita. Esse daqui é o Hiragana. Ele serve para escrever as palavras do Japão mesmo. Então, aqui está escrito Arigato, que quer dizer obrigado. Esse daqui é o Katakana, que serve para escrever palavras de outras línguas que não sejam do Japão. Aqui está escrito Burajiro, que quer dizer Brasil. É como eles falam e escrevem Brasil lá. O Katakana e o Hiragana são silabários. Silabários? Como assim, silabários? O que é isso? Silabários é quando um símbolo representa uma sílaba. Por exemplo, aqui. Bu-ra-ti-ru. Cada símbolo é uma sílaba. E tem esse daqui, que é o que eu acho mais legal. É o Kandi. Com um símbolo só, você consegue escrever uma palavra inteira. Aqui está escrito Yujo, que quer dizer amizade. Mas, ô Mia, e como é que eles leem lá? Olha só aquele mangá aqui. Como é que faz para ler ele? O mangá. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. O jeito de leitura dos japoneses é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Olha aqui. De cima para baixo, da direita para a esquerda. E aqueles desenhos ali? O que são aqueles desenhos? Vou mostrar para vocês esses desenhos. Tem mais desenho da Luna aqui. O que tem aqui? Tem um lutador de sumô. Tem uma gueixa. Uma lequineco. Tem um monte de desenho legal aqui. Mas sabe onde esses desenhos vão ficar ainda mais legais? Lá no vlog do Léo. Eu vou agora mesmo reunir esses desenhos. Eu vou entregar para a Luna, para eu entregar para o Léo, para ele mostrar tudo no vlog para vocês. Ele vai mostrar tudo. E eu vou deixar vocês curiosos, que é para vocês assistirem o vlog também. Porque ele vai falar sobre esses desenhos aqui e sobre mais um montão de coisa legal. Já que agora é hora de vocês voltarem com o Léo e a Luna lá no diário de bordo lá fora. E eu vou ficar com o meu algodão doce. Tchau! E é por isso que chamam de Japão de terra do sol nascente. Aposto que vocês estão com a maior vontade de viajar para o Japão. Que nem eu. E hoje aqui no diário de bordo nós estamos aprendendo sobre o Japão. Luna, quais foram os lugares mais legais que você visitou lá? Tantos, Léo. Tem os bairros históricos da cidade de Kyoto. Tem também a Floração das Cerejeiras no início de abril. É um show de pétalas para todos os lados. É um espetáculo encantador. Vou marcar tudo isso daqui para visitar um dia. E o Monte Fuji? Você visitou lá? Você acha que eu ia até o Japão e não ia subir o Monte Fuji? É um vulcão adormecido, sabia? E eu fui até lá em cima e eu fiquei assistindo ao nascer do sol. Bem em cima das nuvens. Queria caber de seu vinho para viajar em todos esses lugares. Tipo agora. Eu tenho certeza que um dia você também vai visitar o mundo inteiro, Léo. Mas tipo agora não dá. Primeiro você tem que terminar o vlog. E antes de você ir até o Japão, é melhor você saber de algumas coisinhas. Konichiwa! Significa boa tarde. E você pode se curvar como forma de respeito na hora de cumprimentar. É uma tradição. Enquanto isso, para dizer bom dia é o raiô. E para dizer boa noite é konbawa. Isso daqui são rachis. Em vez de garfo e faca, os japoneses comem com isso. E teki maa significa to indo. E as pessoas dizem para quem fica quando estão saindo de casa. E tadaima é tipo voltei. Usado quantas pessoas chegam em casa. Tem uma coisa que vocês vão adorar saber. O que? Me explica e deixa que eu continuo no vlog. Não, agora eu falo. Deixa que é a minha vez. Vou falar sobre a música japonesa. Eu sei que vocês aí em casa estão super esperando para conhecer sobre a música japonesa. Ô Luna, não é todo mundo que pode te ver. Eu estava pensando em falar sobre os festivais. Depois a gente fala sobre música. Tá, tá bom. Mas depois deixa que eu escolha o assunto. Muito bem. Os festivais. Você já foi no bairro da Liberdade em São Paulo? Tem umas coisas interessantes que acontecem por lá. O bairro da Liberdade é um lugar turístico dentro da cidade de São Paulo. É uma das maiores concentrações da cultura e população japonesas do mundo. Depois do Japão, claro. Como a tradição deles está presente aqui por toda parte, alguns festivais também são trazidos para cá. E por hoje eu vou contar um pouco sobre o Hanamatsuri. É a comemoração do nascimento do Buda, que acontece todo ano em abril, um sábado antes da lua cheia. Reza a lenda que há muito, muito tempo havia uma rainha chamada Maia Devi, que queria muito ter um filho. Ela já estava casada há uns 20 anos e não tinha nenhum. Foi quando ela sonhou com um espírito iluminado, na forma de um misterioso elefante branco. Graças ao sonho, tcharam, ela ficou grávida. E adivinha de quem ela ia ser mãe? Do Siddhartha, que viria a se tornar o Buda. Meses depois, a rainha Maia estava viajando para sua terra natal e no meio do caminho parou no Jardim Lumbine para descansar. Quando percebeu que estava na hora do bebê nascer, era um jardim adorável e foi lá que ela acabou dando à luz. Mas pouco antes disso, ela viu uma flor muito bonita despontando de um rango. Essa foi a origem do festival Hanamatsuri, que significa Festa das Flores. Nesse festival, as pessoas se reúnem para homenagear Buda e fazer pedidos para ele. Para isso, eles derramam chá na cabeça do Buda. Com essa história, o Jardim Lumbine virou um dos lugares sagrados do Budismo. E o elefante virou um símbolo da encarnação de Buda. Olha só o elefante carregando Buda um menino nas costas. E olha também, faz parte da cerimônia desse festival. O cortejo ao elefante branco, é claro. Várias crianças que se vestem igual às pessoas que viviam lá onde o Buda nasceu. Com esses trajes, elas representam as deusas do céu e da terra. Os monges também estão aqui para comemorar o nascimento do Buda. Nesse festival que eu fui, tinha até um coral de crianças, que estava uma graça. A CIDADE NO BRASIL Tchau, elefante branco! É hora de voltar para o quarto do Léo. Puxa, parece legal a liberdade, né? Vocês estão curtindo? Vou pedir para minha mãe me levar na liberdade na próxima semana. Ô mãe, é! Tadáimá, minha mãe topou me levar na liberdade na próxima semana. Ué, Luna, cadê você? A estrela cadente me caiu ainda quente na palma de minha mão. O quê? Ameixas, âmia ou beixas. O que é isso? É Paulo Leminski. Ah, já sei. Vocês estão assistindo o Haikai. Haikai são pê-mos curtinhos que tem mais ou menos umas três linhas. E eles surgiram... O Haikai surgiu no Japão. E se espalhou pela literatura de vários países. Inclusive o nosso. Ai, eu acho uma graça. Ô, Luna, sou eu que apresento o vlog. Posso falar de música agora? Não, eu estava pensando você falar de mangás e animes. Depois você fala sobre música. Ai, mas que saco. Eu também não posso falar nada. Eu não posso fazer nada. Eu vou fazer um programa só meu. Você vai ver. Mas tudo bem. Eu te falo sobre os animes. Aliás, a gente podia ir em um evento junto. Qualquer dia desses. Décadas atrás, havia um japonês chamado Osamu Tezuka. Que, como eu, gostava bastante de desenhar. Ele adorava ler as tiras de jornal. E até os desenhos da Disney eram uma inspiração pra ele. Osamu Tezuka gostava de fazer os seus próprios quadrinhos. Mas foi pra acabar com o sofrimento trazido pela Segunda Guerra Mundial que ele resolveu dar a volta por cima e virar desenhista. Ele criou um estilo novo de desenhar. E foi aí que surgiu o mangá. Que são as histórias em quadrinhos japonesas. Foi ele também o criador do anime. Que é a animação desses desenhos japoneses. Alguns exemplos dos primeiros trabalhos deles são Astro Boy. A Princesa e o Cavaleiro. E Kimba. Esse leãozinho branco e fofinho. Com o tempo, surgiram muitos outros mangakás. Assim são chamadas as pessoas que desenham mangá. E o estilo ficou super popular no mundo inteiro. Influenciando até alguns desenhos ocidentais. As características gerais desse estilo são os olhos bem grandes e expressivos. Corpos compridos, cabelos coloridos e roupas malucas. Que você nunca encontraria alguém usando na vida real. Ou sim, olha esse pessoal que eu encontrei. E eles fazem cosplay. Cosplay é um hobby no qual as pessoas se fantasiam dos seus personagens preferidos. Oi, meu nome é Gabriela. Estou fazendo cosplay Super Mario World. Meu nome é Rita. Estou fazendo cosplay Jazz. Eu sou editor da Firenze. De Assassin's Creed Brotherhood. Bem, a roupa não foi muito demorada. Porque o cosplay do Mario é fácil. O que me influenciou foi que a minha infância inteira. Eu cresci jogando Super Mario. Zerando o jogo. E eu sempre gostei. Sempre tive vontade de fazer esse cosplay. Bem, o meu foi... Eu comecei a jogar o jogo. E me apaixonei pela história, pela série. E principalmente pelo personagem. Pelo fato de ele ser um italiano. Ter todos os princípios. Toda uma história muito triste. E eu adorei o estilo da roupa. E me inspirei muito no jogo. E várias coisas para fazer essa roupa. É a segunda vez que eu estou vindo no evento. Ano passado eu não vim de cosplay. Essa é a primeira vez. E o meu primeiro cosplay que eu estou fazendo. E cosplay acaba se tornando um vício. Você faz um. Você já quer fazer outro. E já tem em mente alguns que eu vou fazer nos próximos eventos. Meu nome é Caroline. Eu estou contagiando essa cortina. É a mãe do Naruto. E eu me inspirei nela porque ela é uma mulher muito forte. Muito bonita. E ela também é uma grande mãe. Então isso que me inspirou. Bem, meu nome é Eduardo. Eu me cosplay no casal de Nath. Eu não sei o pai do Nath. E já faz um tempo que eu perguntei bem. E tem uns 5 anos que eu faço cosplay também. Bom, meu nome é Tavia. Eu estou fazendo cosplay da Morgana. Da Coinskinesi lá. Da Dolom. Eu comecei a jogar Dolom faz nem um ano direito. Mas eu já amei a personagem. Então eu assisti quando eu cosplay dela. Eu frequento esses eventos desde os 12 anos. Nenhuma vez eu pensei em cosplay. E também nunca comprei um cosplay pronto. Assim, para fazer. Porque eu acredito que os detalhes ficam melhores. E na verdade quando você acha pronto. Eu encontrei todo esse pessoal em um evento de anime. Esses eventos são dedicados aos fãs. Aqui mesmo no Brasil, ocorrem eventos todo ano. Esse em que eu fui é o anime Up ABC. Que foi na cidade de Santo André em São Paulo. Aqui tem mangás, animes, pelúcias, bótons, camisetas e várias outras coisas à venda. Tem também concursos de cosplay, apresentação de pandas. Espaço para games. E para dança. Yeah! Claro que mais tarde eu me juntei a eles para dançar um pouquinho. Mas eu admiço. Eu sou meio desastrada com isso. Os fãs de mangá vêm aqui para conhecer outros fãs. Compartilhar interesses, comprar mangás, tirar fotos e se divertir. Algumas atrações dos eventos podem variar. Mas a diversão é sempre garantida. E falando em diversão, é minha vez de curtir o evento um pouquinho. Até mais! Vocês gostam de mangá? Tem algum anime preferido? Contem aí para procurar alguns e assistir hoje mesmo. Pois eu fiz. Fez o quê? Um programa de rádio. Quando? Ah, eu fiz enquanto você não estava olhando. Mas vocês estavam me falando de anime até agora? Pois eu fiz mesmo. E vocês que estão aí em casa, podem conferir porque ficou super bacana. E está num link aí perto do vlog do Léo. É só meu e eu falo sobre o quanto eu quiser de música. Ah, Luna. Você é muito uma dona. Mas mesmo assim eu fiz uma surpresa para você. Ai, um teru teruboso. Mas que horas você fez isso? Fiz enquanto você não estava olhando. Diz a lenda que se você pendurar um desses na janela, o clima vai ficar bom. Ah, e você fez esse para mim? Sim. Vou pendurar na janela para você. Assim vai fazer um bonito dia de sol. Ah, Léo. Obrigada. Bom, eu acho que está na hora de eu voltar para a minha casinha lá no avião. Você já se divertiu bastante por hoje, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. No programa que vem a gente volta falando de mais um país. Quem sabe a França. Ou o Vietnã. Então a Mongólia. Tchau, Léo. Até a próxima. Valeu, Luna. Ficamos aqui com o primeiro diário de bordo. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Enquanto eu vou ficando com esses mangás que vieram direto do Japão. Só não me perguntem quem me trouxe isso. Sayonara. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com seus amigos.